Eu vi sua foto vestido com a roupa do Naruto. É com o meu neto, né? É, porque eu sou fã. Ele também. Falei, caramba, mano. Ele tá com cabelo vermelho agora. E aí, você veio fazer o que aí? Eu que te pergunto, eu ia fazer o que aqui? Cortar o laço da sorte? Da sorte? A galera sempre faz isso. É, ainda mais se for com uma tesoura que tenha fio, né? Ô, Projota. Oi. Olha a inauguração aqui, cara. Ah, agora o bicho vai pegar? Deu ano livre de uma coça e do xadrez. Bom, porque aqui tem um ventinho. Salve, família. Projota na área. E o Music Studio hoje é comigo. Bora. Esse álbum meu, ele é filho do confinamento, né? Confinamento em casa na pandemia. Depois do confinamento durante o Big Brother. Então, muita reflexão aconteceu antes de eu começar a colocar em prática. Transformar em música, tudo isso. Eu tive que refletir muito. Acho que a pandemia fez todo mundo refletir muito. Do nada eu te avistei. Não há nada, não há nada. Como quando eu pousei. Nossa. Gente. Então, é um disco que reflete muita insegurança, muitos medos e, ao mesmo tempo, muita esperança e muita fé. Não há nada, como quando eu pousei em você. Eu sentia que eu ainda devia musicalmente uma resposta, especialmente para os meus fãs que estavam esperando o que eu ia fazer. E aí eu entrei no estúdio e comecei pela música Volta. Só porque eu sou filho de vó e todo filho de vó tem que perder sua mãe duas vezes. Então, vem cá, senta aqui. Vou contar pra você. Vou tentar resumir pra te fazer entender que Seus sonhos, seus medos, seus erros e acertos que fazem você. Não o que dizem quando você não vê. A gente teve uma ideia que mudou tudo, assim, que foi isso de fazer uma audição do álbum junto dos fãs via Zoom, pra gente não poder estar junto ainda dentro da pandemia. Vai ser legal ver as carinhas de vocês aqui. Então, quando a gente começar, até a hora que acabar a chuva de novembro, parte 2, eu espero ver muitos sorrisos, ver muitas emoções aí nos olhares de vocês. São pequenos detalhes e atitudes que fazem toda a diferença, né? Eu ter feito isso, pra mim, foi muito especial, muito, muito. O fã ouve lá na casa dele, no carro, no ônibus, no fone, eu não sei onde eles ouvem a primeira vez a música. E ali eu tive a oportunidade de ver eles ouvindo a primeira vez o álbum. Então, foi muito especial. Eu ter essa chance de ver mesmo como que eles estão sentindo, como que eles estão absorvendo aquela mensagem, como que aquilo está mexendo com eles. Ver as meninas chorando com as músicas. Isaías e Chuva de Novembro, parte 2, assim. A galera chorava, chorava. Então, foi muito especial pra mim. Chuva de Novembro é uma música muito especial pra mim, porque ela era a minha música com o maior número durante muitos anos, na minha fase independente ainda, quando eu fazia as mixtapes e saia vendendo de mão em mão. E Chuva de Novembro, ela era a minha música aqui no YouTube, por exemplo. Ela tinha o maior número de views, mesmo sem ter videoclipe. Então, eu sempre cantava em todos os shows e era uma música que eu sentia que realmente ficava uma lacuna. Ela deixava uma possibilidade de uma continuidade. São duas perguntas que eu recebo. As mais... O top 2 das minhas perguntas é Por que Projota, ao longo de uma vida eu ouço isso, por que Projota? E o que que tava escrito na mensagem da Chuva de Novembro? E aí eu fiz uma música 10 anos depois pra poder mostrar pra eles o que que tava escrito. Sem saber que tudo estava tão perto do fim Eu te envio uma mensagem que dizia sim Eu te diria sim A cada respiração, em cada situação, por cada recorde... Por que Projota? Projota é porque meu nome é José Thiago. Então, quando eu comecei a cantar, comecei a cantar como JT. Quando eu tive acesso à internet, eu vi que tinha muito JT. E aí eu, é, não vai dar pra ser JT. Aí eu profissionalizei o JT. Virei o Projota, separado ainda. E aí quando eu continuei acessando a internet, depois lançando as músicas, eu vi que Projota, principalmente é Eu fui pro Jota Quest no sábado. O Jota Quest era assim... Era... não tinha jeito. Foi um inferno na minha vida, assim. Eu não conseguia encontrar nada sobre mim, porque sempre era o Jota Quest. Aí eu falei, é, eu vou ter que fazer a minha palavra... Isso é uma palavra nova. Jota já tem. É o Jota Quest. Eu não vou conseguir. Então eu virei o Projota. Aí virou uma coisa só. Assim, eu tenho bagagem pra falar, né? De fit, porque eu tenho fit, hein? Tenho fit com muita gente, com gente muito grande, com gente que eu admiro demais. Ai, Anitta1120, Luisa Posse, Nando Reis, Maria Rita, Jota Quest, Emicida, Rashid, MV Bill, Marcelo D2, Negra Ali... Mano, é muito pitch, velho. Eu vou ficar aqui, tipo, muito tempo. Não sei, eu tenho muita música com muita gente. A música muda a vida da gente. Você é uma coisa e você passa... A sua personalidade muda, as suas escolhas, o seu caminho de vida muda pelo estilo de música que você ouve, cara. Pelas mensagens que você ouve dentro de uma música. E, às vezes, uma música específica que fala com você no momento que você precisa. Você tá mal e ela te dá um conselho. Você tá perdido e ela te aponta a direção. É isso aí, então, galera. Que Projota no Music Studio. Toda vez que eu estiver aqui na firma, pode chamar que a gente tira outra resenha aí. Tamo junto? Valeu. Agora, ó quem chegou aqui. Ó quem chegou. Eu mesmo. O cara. Que cara. O cara. Que cara. Que cara. E aí, mestre. Tudo legal. Tudo bem? Tudo bom. Tamo aqui. E aí, você veio fazer o que aí? Eu que te pergunto. Eu ia fazer o que aqui? Eu fiquei sabendo que tem uma sala aí, pá. Tá sabendo, não? Ah, tem uma sala. Pô, você nem vai me lembrar. Tem, porque eu andei reclamando. O quê? Tem uma sala de artista aqui. Eu venho aqui todo dia. Não tem uma sala do Zeca Pagodinho? Aí, cara, você ganhou uma sala do Zeca Pagodinho. O Paulinho fez a minha sala lá. Isso aí é meta de vida agora. Aí veio a pandemia e não inaugurou. Isso aí. Não, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei. Não, cara, não. Essa é a meta do artista agora. Agora eu vou trabalhar pra um dia, quem sabe, eu tenha uma sala do Projota. E a minha sala tá mais bonita do que a dos outros artistas. Ah, respeita, respeita, respeita. Tirei onda. Cortar o laço da sorte? Da sorte. A galera sempre faz isso. É, ainda mais se for com uma tesoura que tenha fio, né? Aê. Tesoura cedo. Rapaz, botaram um cara aqui que não tava aqui. Oi, Zeca. Eu sou o Pleiton, manequim da Omosixtor e essa é uma das minhas blusas favoritas da lojinha. Olha lá, sinuquinha. É, o cara pensa assim, é uma sala de trabalho, trabalho de chinuca. Olha lá. É, mas não, tá vazia. Ó, isso tudo vem de lá de casa. Totó, né? Aqui no Rio é Totó, né? Totó. É. Lá em São Paulo é Pibolim. Pibolim. Ficou bem bacana. Ah, ué. Não, mas Zeca. Quem fez isso mesmo? É legal. Uma projetada feliz. Ó, isso aqui é do Lã. Isso aqui quem faz é a cunhada do Anselmo Górdio. Nossa. Você compra o santo e ela veste. Sim. Na em casa tem mais, tem São Jorge, tem... Isso aqui era meu filho que fazia, ó. Escopa aqui. A bandeira da Portela. A minha escola. Pode crer. Essa Kombi aqui é do caramba, cara. Ó. Acho que foi Regina Cazec que me deu isso. Os botafoguenses. Ah, é só botafoguenses, hein? É, ué. Ah, tá. Pode crer. A Fran se perguntou se jogava sinuca. Eu tô contando pra ela que uma vez, ó. Uma televisão que eu vou fazer em São Paulo, que você foi manchete. Aí a menina, pô, joga uma sinuca aí. Falei, cara, eu não jogo. Não, mas só pra gente filmar. Aí eu falei, tá bom. Aí saiba você, né? Eu matei as quatro bolas, o cara nem mexeu na mesa. Aí a mulher falou, pô, você falou que não sabia jogar? Eu falei, mas eu não sei o termo, não. Foi da sorte. Ô, Projota. Oi. Olha a inauguração aqui, cara. Ah, agora o bicho vai pegar? Ué. Já era pra estar pegando, mas... Saúde. Tudo que a gente precisa. Aí, saiu. Eu ando livre de uma costa do xadrez. Cara, devido ou saindo aí. Se apanhar, entra em casa. Ainda tem aqui, ó. Fica olhando que vai passando, para lá e para cá. Que bom que aqui tem um ventinho. Valeu, prazer te conhecer. Valeu demais. Aí, Carta, vou embora. Como já disse que vou. Vou pegar minha viola, um samba pra mim terminou. O cara ganhou uma sala na gravadora. Agora eu tenho que continuar trabalhando pra um dia, quem sabe, eu ter, sei lá, um banheiro na gravadora, talvez, tá bom já. Mas aí, tamo junto, Zeca. Eu divido a minha cotida. Falou? Tamo junto. Fica com Deus. Valeu, gente. Bora, bora. Agora eu tenho outra gravação. Então, tchau. Valeu, Universal. Fui. Zeca, são muitos anos de carreira, muito sucesso, né? E deve ser difícil achar uma coisa que você nunca tenha feito. E quero saber se você já fez ou se você nunca fez. A brincadeira chama Eu Já e Eu Nunca. Tá bom? Ó, virou samba enredo. Já, mas não fui. Não foi, né? Não. Já apareceu novela? Algumas, muitas. E indicada ao Grêmio. Eu tenho quatro. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva a mim. Você já foi perseguido por fã? Algumas vezes. Conta aí uma história legal pra gente, que possa ser contada. Não, não pode não. Já faz conta que não. Nunca aconteceu. Porra. Você já cantou em algum batizado? Alguém já te pediu pra cantar em uma situação inusitada aí? Tipo, você chegou no lugar e alguém pediu pra você cantar. Ah, isso toda hora. Isso aí é toda hora. Por isso que eu não chego mais no lugar nenhum. Fez turnê internacional? Algumas vezes. Fiz a Europa antes da pandemia. Eu não me ligo nisso. Eu vou pro lugar que eu sei que tem que fazer o show, faço show. E às vezes viagem e não conheço o lugar, porque não pode sair pra não ficar rouco. Tem a viagem no outro dia, tem o show à noite. Quer dizer, viajei muito, mas conheço pouco. E aí, Zeca, chegou um outro assunto aí que você gosta bastante, que é o papo de bar. Ai, que bom. Você gosta, né? Mas só posso fazer isso em xerém. Xerém, as pessoas não pedem foto. Você tem liberdade? É, dá pra ficar na pracinha conversando. A minha casa é um bar, né? O pessoal vai lá pra casa. Eu vou dormir lá, ganho o quintal. Tem cerveja, comida. Não precisa ficar eu ali. Acabou a cerveja que você gosta de beber. Bebe pra uma caipirinha. E se chega aquele amigo que sempre esquece a carteira? Ele pendura. É com ele mesmo. Tem nada a ver com você, né? É, mas meus amigos não são assim, não. Todo mundo chega junto. E aí o garçom avisa que acabou o tiragosto. Eu não vou pra bar pra comer nada. Eu vou pra beber. E aí acabou o litrão e só tem latinha. Não bebo nenhum dos dois. Não bebe, né? Pra mim tem que ser 600ml. Geladinha. Em copinho. Só pode beber em casa. Em casa, cada garrafa eu troco o copo. Eu não mudo de garrafa sem trocar o copo. Sou muito chato pra beber. Quando você vai num bar e fica tocando só a música sua? Ah, coloca a música minha e eu peço pra tirar. Você pede mesmo? Peço. Por quê? Aí, porra, eu venho de uma viagem. É igual a gente entra no táxi e o cara... Pera aí. Deixa a vida melhor, meu irmão. Agora tem duas horas da manhã, cara. Pera aí. Bota a Valdir com o Soriano. E é isso, Zeca. E é sempre bom ter você aqui. E saudade dos nossos tempos, né? Que a gente tava sempre aqui juntos. Vim aí toda semana, bater crachá. Tá voltando aos poucos, né? Tá voltando e a gente vai botar pra atorar. Voltar com tudo. Um beijo pra todo mundo que tá no Music Studio. O Music Studio. Olha que onda, hein? Fechou? Valeu então, Universal. Tchau. Essa onda do inferno aí, desce aí que eu quero ver aqui. Eu falei isso mesmo. Se for pra ficar no céu, tocando cornetinha, com aquele vestidinho branco, aquelasinha nas costas, não vai pegar bem pra mim, não. Eu prefiro ir pro inferno. Aí a enfermeira falou, no inferno tem fogo. Aí o médico maluco também, se tiver fogo, a gente manda parar uma carne. É isso, mais agitado, né? É, é. Tchau. Puta que pariu. Puta que pariu. Obrigada.